Livro Os Poderes de Jesus Cristo pelo médio Lauro Trevisan Este livro que é um verdadeiro retorno de Jesus a esta era moderna da mente Abra e veja o Mestre diante de si ensinando a maior revolução humana de todos os tempos A descoberta de um poder interior capaz de mudar a vida de qualquer pessoa Doença, sofrimento, tempestades, fracasso, miséria, maldade Nada resiste a essa força incrível ensinada por Jesus Os dois mil anos se passaram, mas este limiado terceiro milênio é o momento exato Para o início da grande era do amor e da felicidade Precondizado por Jesus na sua boa nova Livro Os Poderes de Jesus Cristo pelo médio Lauro Trevisan Em verdade, em verdade vos digo Quem tem fé em mim fará as obras que eu faço e fará obras maiores que esta Excelente livro, curte, comenta e compartilha Livro Os Procuradores de Deus pelo Médio Herminde Miranda Este livro é o marco inicial da incrível obra Espírito do escritor Herminde Miranda Que faz aqui um encantador passeio pela história espiritual da humanidade Retratando a sadia curiosidade e a incansável busca do homem Que não se contenta com simples teorias e dálguma de fé Os Procuradores de Deus conseguem abordar uma linguagem simples Uma linguagem simples como nunca Como numa conversa informal entre amigos Os temas que tanto aflinde o coração Quanto sequer é exposto preciso para conhecimento Não somente sobre quem somos, mas também como e por que somos É assim pelas veredas da espiritualidade Que o autor nos torna, nos toma carinhosamente as mãos e vai Nos conduzindo pela razão e pela emoção Os caminhos que nos levam a Deus Livro Os Procuradores de Deus pelo Médio Herminde Miranda Curte, comenta e compartilha Livro Os Rocks têm Pela Médio Vera Krishnovskaia O que é isso? Exclamou de repente a condessa apontando para duas grandes molduras cobertas por um tecido negro Estes retratos estão ligados à triste lenda da família dos Hextein E mostram a esposa e o irmão de Arnamburg que a senhora pode ver ali Ele apontou para um retrato do mesmo tamanho Mostrando um nobre de aparência agradável Num elegante traje da época de Henrique II Que lenda conste nos Arnamburg Precinto que deve ser algo trágico Existe o passado ser humano Nas desgraças do cotidiano Procure o seu passado coberto de escuridão E lá encontrarão a razão de seus sofrimentos Livro Os Rocks têm Pela Médio Vera Krishnovskaia Pelo Espírito Rochesta Excelente livro Curte, comenta e compartilha Livro Os Prazeres da Alma Pelo Médio Francisco do Espírito Santo Pelo Espírito Ramed Foram objetos de estudo Os potenciais humanos Os quais denominamos Onde prazeres da Alma Sabedoria, alegria, afetividade, coragem Autoconhecimento, lucidez, compreensão Amor, respeito, liberdade, desapego Compaixão, individualidade, perdão e outros tantos Não desejamos, porém, criar conceitos Estatísticos Estáticos e distintos Pois acreditamos, pois acreditamos que dá receita virtuosa A apresentar cartilhos comportamentais É acreditar que há uma só visão de mundo Ou uma só descrição correta e exata das coisas Ignorando que as experiências podem complementar As ideias e ampliar as percepções Tais como elas são aqui e agora Livro Os Prazeres da Alma Pelo médium Francisco Do Espírito Santo Neto Pelo Espírito Ramed Curso, comenta e compartilha